A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, mais um momento desse nosso estudo com a nossa amiga professora de História, Sônia Campos, que nesse apanhado histórico é muito importante para que a gente entenda todo o desenrolar desse livro, até para compreender o comportamento dessa época. Então, a Sônia já falou da questão de como nasceu o termo hebreu, judeu, israelita, as tribos, Moisés lá no deserto, o motivo, então tudo nós já falamos em programas anteriores. E, principalmente, essa grande missão desse povo de trazer o Deus único. Eu acho que esta realmente é o grande legado, é o grande banquete. E é muito interessante que aqui no livro Paulo e Estevam estão presos o pai de Gesiel, Gesiel também está preso, que será o futuro Estevam, e Abigail. Abigail e o pai muito nervosos, e o Gesiel está muito tranquilo, embora ele esteja fazendo as mesmas reflexões, porque o pai faz a reflexão assim, por que Deus nos abandonou? Por que nós sofremos tanto? Abigail, a mesma coisa. Por que acontece tanta injustiça conosco? Ou seja, é uma reflexão, mas baseada no lamento, se sentindo injusto. Olha a reflexão que o Gesiel fala, ele pensa, ele já começa assim, olha. Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? Então, ele já sabe o quê? Que não existe vítima inocente. Ele já sabe que tudo na vida é uma lei de Deus, é causa e consequência, ação e reação. Ele já não se questiona por que está acontecendo isso comigo. Mas assim, o que eu devo ter feito para estar passando por isso, para eu aprender e não fazer mais? Então, percebe que ele já tem uma visão diferente. E dentro dessa reflexão, ele vai até a mãe dele, a mãe dele já desencarnou quando ele era criança, e ele fala assim, olha, minha mãe saberia responder. E ele fala assim, quando criança, nas suas pequenas contrariedades, a mãe ensinava que, em tudo, Deus era bom e misericordioso. Que nas enfermidades, corrigia o corpo, nas angústias da alma, esclarecia, iluminava o coração. No desfile das lembranças, considerava igualmente que a mãe sempre o incentivara a coragem e a alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda num mundo fortalecido e feliz. Então, veja que a mãe dele entendeu todos os ensinamentos de Moisés, todo o propósito da religião e como foi importante a educação dela. Nós falamos aqui bastante já sobre a educação dos filhos, dos netos, principalmente nossa cultura. Perfeito. Que tem o ato de falar o quê? Na casa de vó, neto pode todo, mas não pode não. Não é assim, não. Tem que olhar aquela criança, mas sempre vendo um espírito que precisa ser orientado. Sempre. Veja que no momento da prisão, ele está indo lá no berço dele. Na entrada dele, na trajetória dele, para se lembrar exatamente o que a mãe dele falava, o que a mãe dele explicava, porque é nesse momento de dor que ele vai ter o refrigério dessa agonia toda, porque ele vai compreender. E a compreensão vai deixar ele tranquilo. Que importância tem uma mãe, os avós, os pais, na educação moral, né, Berenice? Na educação espiritual daquelas crianças que são espiritinhos que estão ali do nosso lado, né? Mas nós estávamos parando em Moisés, caminhando nos desertos e avistão, então, a terra prometida. Mas Moisés não chega a entrar na Palestina, em Canaã. Ele desencarna antes, porque ele tinha vivido, ele não foi propriamente escravo, mas ele tinha vivido no Egito, né? E aquela geração não entraria na terra prometida. A liderança passa, então, para Josué. Aí a gente pensa, bom, chegaram, Moisés guiou o pessoal no deserto, chegaram na Palestina, entraram, ficaram lá, guiados por Josué, mas não foi bem assim, não. A Palestina não estava ali vazia, né, sendo dada de bandeja aos hebreus, não. Havia gente morando lá. E a conquista da Palestina foi até uma conquista armada mesmo, tá? Foi uma conquista lenta, difícil, através de guerras contra os cananeus, os arameus e depois contra os filisteus. Então, aquela liderança dos patriarcas, que eram simplesmente guias e tal, durante a caminhada no deserto, já não era eficiente. Era preciso a liderança de chefes que tivessem uma autoridade maior, né? E surgem, então, os juízes, que substituem os patriarcas como líderes. E um juiz hebreu que todo mundo conhece é Sansão. Sansão foi um juiz. E começa a liderar o povo, né, Sansão luta contra os filisteus. A gente já viu isso até em filmes, né? Mas as ameaças continuam, principalmente desse povo que veio do mar, né, os filisteus. E para defender Canaã, a terra prometida, a necessidade de chefes, realmente com autoridade militar mais incisiva, autoridade política também mais poderosa, surge a realeza hebraica. E os reis foram Saúl, Davi e Salomão, nomes que a gente conhece, né, do Velho Testamento. Nós vamos destacar Salomão. A obra de Salomão foi importantíssima. A cidade de Jerusalém, onde eles já tinham se estabelecido, né, criaram Jerusalém, tornou-se importante rota de caravanas e Salomão cobrava pedágio, digamos assim, impostos às caravanas que cruzavam Jerusalém. Com isso ele consegue recursos para construir o seu palácio e construir o famoso Templo de Jerusalém, que se tornou o único local permitido para o culto, eliminando-se os templos menores. Então o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém, vai se tornar o único foco, o único centro de adoração entre os hebreus. Mas Salomão desencarnou. E depois do desencarne de Salomão vai haver uma crise muito grande interna e o povo acabou se dividindo. Duas tribos vão formar um reino, o reino de Judá, com capital em Jerusalém. E dez tribos, lembram que eram doze de início? Então duas vão formar o reino de Judá. Há uma dissidência lá. E dez tribos formam o reino de Israel, com capital em Samaria. Jesus se refere muito aos samaritanos, né? A origem está aí, nessas dez tribos que formam o reino de Israel. Samaria foi destruída pelos assírios, Jerusalém arrasada pelos babilônios, e o povo judeu novamente foi escravizado, levado para Babilônia em 587 a.C. O cativeiro dos judeus em Babilônia durou 50 anos. E aí, novamente, a perseguição, nesse sentido agora, não mais até no sentido religioso, não. Tanto os babilônios como os assírios eram povos guerreiros, conquistadores. E a Palestina estava ali, era uma região de passagem, sempre cobiçada, porque através daquela região se chegava ao Egito, à Síria, que eram regiões ricas, né? Então, eles ficavam no caminho, não tinha dúvida que iam sendo dizimados e escravizados, né? Porque essa mão de obra escrava era o que fazia a construção da época, né? Da época, com certeza, né? E aí, durante o cativeiro de Babilônia, quer dizer, imaginem o que era arrastar uma população inteira para uma outra região, né? Eles tinham migrado por vontade própria. Agora, cativos, prisioneiros dos babilônios, vão, então, ficar 50 anos como cativos. E o templo de Jerusalém, para eles, não existia mais, né? E aí, os judeus passaram a se reunir para orar como eles podiam. Foi aí que surgiram as sinagogas. As sinagogas não são templos. Elas são, na origem, a reunião de fiéis. Então, a ideia de que Deus estaria presente onde quer que eles fizessem a oração ficou muito forte, porque eles não tinham mais o templo de Jerusalém. Na época de Salomão, eles só podiam adorar no templo de Jerusalém. A população era pequena e ia para lá, né? Então, agora não tinha mais. Então, surgem as sinagogas, lugares de reunião de fiéis, onde eles podiam se reunir. Então, os sacerdotes e os escrivas passaram a redigir, para que a cultura não se perdesse, né? Rolos de pergaminho, com as leis, tradições do povo, passando a ser conhecidos como rabinos ou mestres. Quer dizer, a gente vai vendo aí a estrutura, a entrada da parte da religião, né? A estrutura... Como é que a coisa vai caminhando. Lembro que Jesus, rabi, rabino, foi o único título que Jesus aceitou, que é mestre. E fala sempre que Jesus entrou nas sinagogas, né? Tinha tantos rabinos, né? Porque eram os mestres da religião e da tradição, né? Então, o sentido das escrituras passaram a ser muito discutidos, e com isso surgiram seitas diferentes dentro do próprio judaísmo, como a dos saduceus, que acreditavam em Deus, praticavam boas obras, mas não acreditavam na imortalidade da alma. E a dos fariseus, que se preocupavam muito mais com as exterioridades do culto, exerciam uma influência muito grande, eram muito poderosos, e mais tarde, a gente vai ver Jesus condenando muito essa atitude externa dos fariseus, muito preocupados com o que estava escrito e os corações totalmente desvinculados da orientação divina, né? Quando estavam no cativeiro de Babilônia, foi muito importante a ação dos profetas. Esses profetas, na época, conseguem fazer com que retornasse o culto a sua origem primitiva, mas pura, porque as calamidades que estavam se abatendo sobre os judeus, quer dizer, sendo perseguidos, sendo mortos, sendo escravizados, os profetas vão dizer que as calamidades que se abatiam sobre o povo eram castigos por sua falta de fé. advertiam que novas calamidades viriam se o povo continuasse a praticar o mal, mas que sobrevivessem as provas seriam recompensadas. Deus lhes enviaria um Messias e se estabeleceria o reino de Deus, criador do universo. E aí começa a deturpação da ideia do Messias, que os profetas diriam que viria um Messias, um libertador enviado por Deus, mas não era aquela libertação do cativeiro de Babilônia, não. Era a libertação interior de uma série de inverdades, de reclamações, de falta de resignação que eles passavam, porque estavam abandonando a sua religião primitiva. Então, eles acabam sendo libertos do cativeiro de Babilônia, pelos persas, mas isso é outra história. Aí eles podem voltar à Palestina. Olha a história dos judeus, como é para baixo, para cima, para baixo, para cima, não param, né? E vão reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. Aí a história continua a sua marcha, e um novo conquistador surgiu e submeteu os judeus, o Império Romano. E é na época do Império Romano que a gente vai conhecer melhor a história de Paulo, né? Que é justamente o tema da conversa, daqui o tempo todo do programa, né? E no primeiro século, a situação dos judeus volta a ser novamente a de povo submetido. Tinham já saído do cativeiro de Babilônia, reconstruíram o templo, reconstruíram Jerusalém, mas no primeiro século, o Império Romano dominava todo o mundo civilizado da época. Daí isso é o nome de Império, né? E entre os seus domínios estava quem? A Palestina, que constituía a província da Judéia, província do Império Romano, chamada Judéia. A província da Judéia estava dividida em Galileia, Samaria, Pereia, Judéia propriamente dita, Idumeia e a Decápolis. Decápolis que eram dez cidades de origem grega que os judeus não iam muito, sabe, não eram considerados assim puros os habitantes da Decápole, né? O Império Romano era super organizado. Então, a máquina romana, não só a máquina de guerra, de conquista, era uma máquina imbatível, mas a máquina administrativa do Império era a melhor da Antiguidade e um exemplo em todos os tempos. Tanto que o Direito Romano é estudado até hoje nas Universidades de Direito como um avanço extraordinário na legislação humana, porque se desvinculou do aspecto religioso. Então, os romanos eram muito objetivos na sua conquista e na organização da conquista. tanto que os romanos até toleravam que os povos tivessem lá sua religião, seus deuses, até adotavam deuses de outros povos, mas o caso dos judeus sempre foi diferente, né? Porque os judeus eram remitentes e muito fiéis a Yavé e que, evidentemente, não queriam prestar culto ao imperador. Eu acho que isso foi a grande encrenca desde o faraó. Exatamente. Porque no faraó também o faraó exigia que fosse considerado um deus. O imperador também. Então, acho que isso era uma coisa tão forte, né? E, assim, para o judeu já sabendo, sabedor do deus único, assim, isso não dá, não dá. Isso aí, né? Não dá mesmo. Mude o assunto. E as perseguições, não é? Porque eles iam contra um dos pilares de sustentação da existência dos egípcios, da existência do Império Romano. E Jesus, então, que aí é que Jesus chegou para atrapalhar totalmente aquela estrutura falseada na ideia de que as pessoas são diferentes, que você tem o direito de escravizar um povo e que você tem um chefe político que é Deus e Jesus igualou todo mundo. Nós somos uma fraternidade ao Pai Nosso. Aí, acabou na... É tanto que no primeiro capítulo o Emmanuel vem falando que o Licínio, né, que vem extorquir as famílias, vem roubar as famílias, o que que eles preferiam, como o Emmanuel botou aqui, numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais. Justamente. Ou seja, ele poderia ter feito isso com um monte de gente, mas a preferência era sempre... Aqueles que incomodavam, né? É. O Ponce Pilatos, quando foi nomeado procurador da Judéia, ele não ficou nada satisfeito nem, mas já vou lá para aquela gente com crenteira que não... Criam problemas. Porque, justamente, é a importância da missão do povo judeu, né, no monoteísmo, na crença muito firme no seu Deus, no nosso Deus, né? Como Jesus incomodou tanto, porque todo mundo assim, furioso, ele sempre com aquela... Sereno. Exatamente. Com seus critérios, né? Exatamente. Sem ter críticas, mas com muitos critérios. Com firmeza. Exatamente, né? Respondendo, conduzindo, justificando, se comportando, tudo com tanta coerência e para... Quando nós não sabemos ter os argumentos, aí vamos para a violência, vamos para o grito, vamos, né? Quem grita é porque não... Já perdeu a razão. É, é verdade, é verdade. E a gente consegue realmente entender o porquê disso tudo e como nós, embora os anos passaram, mas a essência de julgamento, ela não passa, né? Ela está dentro... Só vai mudar quando cada um for mudando. Então, por isso que a gente vê tanta injustiça nos dias de hoje, que tem coisas que aconteceram há dois mil, três mil anos atrás e que acontecem hoje igualmente. Porque somos nós, né? Exatamente. Voltando com os mesmos paradigmas, como reencarnamos para reaprender e a gente não aprende nada, às vezes avança um pouquinho só e continuamos repetindo erros do passado, né? Acho que é o momento de tomada de consciência e agora. Pode mais esperar, não. É isso aí. E o Saulo, que embora ele tivesse todo o conhecimento de amar a Deus sobre todas as coisas, dessa fidelidade à religião, ele também não consegue entender quando Jesus vem trazendo uma nova proposta, né? Então, você vê ele representando todo o orgulho, toda a vaidade, até ensinando para a gente, né? Porque esse programa, o objetivo dele é o que a gente pode aprender com tudo que o Saulo e o Paulo vivenciaram. Para que a gente não, porque sabe de algumas coisas, que isso não nos torne pessoas melhores, mas sim, isso nos torne pessoas com capacidade de melhor compreender, melhor ajudar. Com mais responsabilidade também, né? Exatamente. O conhecimento traz muita responsabilidade. Exatamente. Você veja que a diferença de Saulo para Paulo é que Saulo era crítico. Paulo tem critérios. Então, dentro dos critérios dele, ele consegue entender toda a situação e avançar. aqui, esses romanos todos, altamente críticos o tempo inteiro. Bastava ser judeu para que ele não entrasse no pensamento dele como um ser humano com seus direitos. Você veja que a escolha era sempre por essas famílias. E dentro dessas famílias também nós vamos ver a incompreensão das próprias leis regidas na própria religião. Então, por isso que os ensinamentos de Paulo, estudar o livro Paulo Estevam, estudar a história para a gente entender que somos nós, que fomos nós, e principalmente esse entendimento para que a gente não se deixe tomar novamente pelo orgulho, pela vaidade e colocar em prática os velhos hábitos. Porque eu acho que isso aí detona a gente. Temos que fazer a reforma íntima que a doutrina prega tanto. Exatamente. E cada vez que a gente vai fazendo essas reflexões, cada vez que a gente vai estudando, que a gente vai dando um passo, como o Leão Denis fala, na lei circular, nós estamos sempre passando pelas mesmas situações, em momentos diferentes, em momentos de melhor entendimento, mas, embora a gente saiba que não dá saltos, a evolução não dá saltos, mas andar depressa ou devagar depende da gente. A gente não pode ficar cruzando os braços esperando, não, a gente tem que correr atrás mesmo, se empenhar, como a gente se empenha para as conquistas imateriais. Quantas pessoas têm hoje suas casas e até falam assim, nossa, eu não podia nem imaginar que isso fosse acontecer, porque era tão impossível, mas a pessoa fez tanta coisa mirabolante que realmente acabou conseguindo, que a gente tenha realmente essa perseverança. E, mais uma vez, esse programa acaba, porque o tempo também não é brincadeira. Sônia, muito obrigada por tudo e a Sônia vai estar sempre nos ajudando em todos os momentos para que a gente entenda melhor essa história, porque tudo está na história, né, Sônia? Está tudo na história e a história é escrita primeiro na espiritualidade para depois chegar aqui. Nós só somos agentes, mas o script é feito lá no alto, pela espiritualidade maior. É verdade. Quando chega aqui a gente só atrapalha. Sabe o figurante, que não lê o script? É, aí entra o cena e atrapalha. Exatamente. Então, até para a gente se questionar se a gente não está atrapalhando, se a gente erra no figurino, erra na hora de entrar, sabe? Vamos pensar sobre isso, gente. Muita paz. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Obrigado.